Vem pra cá, Patrícia Lima. É sucesso! Cadê ela? Patrícia, bem-vinda. O pai está aqui. É, parece que eu estava até a verdade Era tanto amor que eu não enxergava nada Muito menos que você não me anava É, já está na hora de mudar De colocar você no seu devido lugar Amor, eu vou E se você tentar me impedir Eu vou tacar na tua cara Tudo o que fez eu prosseguir O que fez eu prosseguir Agora eu vou E se você tentar me impedir Eu vou tacar na tua cara Tudo o que fez eu prosseguir O que fez eu prosseguir Patrícia Lima É, você só pensava em ir pro bar Com os seus amigos a me contraviar Gastando seu dinheiro com cerveja E milha Gastava seu tempo com a mulherada Eu aqui em casa sem poder fazer nada Agora eu vou E se você tentar me impedir Eu vou tacar na tua cara Tudo o que fez eu prosseguir O que fez eu prosseguir Agora eu vou E se você tentar me impedir Eu vou tacar na tua cara Tudo o que fez eu prosseguir O que fez eu prosseguir Agora eu vou Agora eu vou Agora eu vou Portal do Sucesso Opa, essa é a Patrícia Lina No programa Portal do Sucesso Patrícia, você vem diretamente da onde? Eu vim de São Paulo mesmo De São Paulo Qual o local de São Paulo? Eu sou da região de Osasco Vamos mandar um abraço pra Osasco Toda a galera de Osasco Vamos agradecer também Luiz Pedro Da Rádio Expressão Brasil Ele que trouxe você aqui, né? Ele é um cara incrível, maravilhoso É o anjo do programa Portal do Sucesso E quantos anos já de carreira, Patrícia? Fala pra gente Passa o telefone E as redes sociais Quem quiser te achar Como faz Maravilha Receba as homenagens Do programa Portal do Sucesso Patrícia Lima E sempre as homenagens Do programa Portal do Sucesso Entrega pra ela Camila A quem você dedica Essa homenagem Do programa Portal do Sucesso Patrícia Lima Patrícia Lima Obrigada Vai com Deus Você tá linda Maravilhosa, hein? Amei o look Cadê as palmas? Mas pra ela Patrícia Lima No programa Portal do Sucesso Gente Tchau